Pessoal, após ficar mais de um mês internado, coube aos médicos darem a notícia sobre o diretor Denis Carvalho e ator famoso encontrado sem vida pela esposa. E eu te conto tudo, eu te peço que se inscreva no canal e vamos à notícia. Então pessoal, após passar por momentos difíceis durante uma longa internação, as notícias sobre o diretor Denis Carvalho acabaram chegando. Ele, que hoje está com seus 75 anos de idade, estava internado no Hospital Copa Estar no Rio de Janeiro desde 26 de dezembro de 2022 e coube aos médicos darem a notícia. Segundo o Fuxico, o diretor teve auto-hospitalar após enfrentar um quadro grave de sepsemia e já está em casa. A ex-esposa do diretor, Débora Evelyn, chegou a comentar sobre a situação de saúde dele e comentou que ele vinha melhorando dia após dia. Denis Carvalho deixou a Rede Globo em junho de 2022, após quase 50 anos na emissora. E um dos últimos trabalhos de destaque foi o musical Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem. E agora, pessoal, infelizmente uma triste perda no mundo artístico. O ator Ilha São Paulo faleceu aos 59 anos de idade. O também ator Anselmo Vasconcelos lamentou a morte do colega. Ele disse, O ator Ilha São Paulo faleceu hoje. Foi meu aluno na Martins Pena, onde conheceu a atriz Cláudia Provodel, com quem se casou e tiveram uma linda filha. E finalizou, ele estava muito debilitado. Passou por uma longa internação no Miguel Couto para tratar um grave ferimento no ombro. Estava em casa e foi encontrado hoje pela manhã em seu apartamento pela Cláudia, já falecido. E fica aí os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E para receber mais notícias, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações.